Eu espero que vocês gostem do vídeo e eu consegui fazer bem rapidinho, eu esperei que provavelmente ia demorar bastante, mas deu tudo certo, eu espero que vocês gostem do vídeo. M.H.Z novamente E, Cid no Beach E, espião renomado, me tornei um ninja muito subestimado E esse é do Tensei, faz parte do meu legado, traz de volta a vida os mortos do passado E hoje eu tô trazendo só o Shinobi pra Akatsuki todinha e uso de calendários Kage da tua vila tudo modificado Tipo overpower, poder ilimitado Nessa guerra o pai tá enjoado Eu sempre fui um sentido comum, foi um prodígio que não dava nada Escaro raro, era só mais um dado de ferramenta nessa batalha Subordinado, dor ultimara, evita a inteligência do medicinal Que aprendeu justiça bolada e agora é um ninja bem mais que real, espião Consigo o que eu desejo em qualquer missão Se apontarem meus erros, eles falharão Eu nunca tive medo e eu carrego o jeito soberbo de fazer tudo o que for por uma informação No laboratório pra pista, sinto que a guerra é só mais despedida Se inscreve-se, contrato com o moro, eu te mato, eu ganho no rio Com a camanda mesmo, contra a katsu e o gama bom Eu farei o necessário, só pra gente vencer a luz, yeah Eu fã de guerra, nananá, nananá E eu mudei com ela, nananá, nananá Dono, que me ensinou, reminou meu de cabotou Mas danzou só, me usou em tudo e só acabou Love party, irmão, aceita minha condição Recuso a proposta que não é devota, só vou invocar mais o meu gajão É só negociação, vejo medo na sua cara Acha que é perigozão, mas tá tremendo ou pro matar Eu preciso saber muito mais sobre mim Por ultimar o morto, eu vou absorver o modo setting Esses dias não são tão quebrado, eu sei de onde eu vim Baby, não vai ser um, mas é o nome que vai ser meu, enfim Esses ninjas brutos fazem o seu lendário Proíbe de raro Os enjuvega, puto, rimba, jabe, lado, lado Tá se caga, executado, sou o caga, assassinado Sou nos fio redorado Um torneio ninja muito subestimado Isso é do Tensei, faz parte do meu legado Trude volta a vida, os mortos do passado E hoje eu tô trazendo só o Shinobi bravo A casa que todinho uso de um lendário Os caga da sua vila, tudo modificado Tipo overpower, poder ilimitado E essa guerra o pai tá enjoado Tipo overpower, descoberto, 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 des